Fala pessoal, estou com um problema que eu estou fazendo essa arte, eu preciso complementar. O que eu posso fazer? É um problema que muitas vezes acontece no dia a dia. Essa é uma arte de férias, está chegando aí o nosso curso de férias, aí fica o convite para vocês também. Eu vou selecionar essa área e vou fazer o seguinte, vou dar um CTRL ALT SHIFT E. Ele faz uma mesclagem, ele sintetiza tudo isso como se fosse um JPG de uma imagem, só para mostrar para vocês. Então eu fiz uma cópia disso tudo em uma camada aqui. Vou fazer uma seleção dessa parte aqui e vou vir no Edit Content Aware Scale e vou esticar o objeto. Se você estiver na versão 2019, você basta puxar pela alça diagonal, se você estiver em outras versões, você não precisa. Se eu puxar aqui, fica muito artificial. Aceitei a transformação, observa aqui que eu tenho um problema, porque ele esticou também o ombro dela. Então o ombro está mais ou menos aqui, o que eu posso fazer? Poderia usar uma máscara, mas eu vou pegar uma borracha, simplesmente eu vou conseguir atenuar esse problema aqui. Gente, eu não vou entrar em detalhes, mas o que eu poderia fazer para melhorar, porque ainda tem algumas falhas. Por quê? Porque senão vai ficar muito extenso, a ideia é que seja um tutorial rápido. Ctrl D, deselecionei. E aqui eu poderia fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl Shift C, que eu copiei. Ctrl V, eu colei. Então eu colei essa tira aqui. Quando eu dei o Ctrl Shift C, ele fez uma cópia mesclada. O que significa? Com todas as camadas, como se fosse uma coisa só. Ctrl T, botão direito, flip horizontal. E aqui, gente, eu termino de encaixar. Então o que eu preciso fazer? Eu encaixo e posso esticar um pouquinho mais. Aqui, mais uma vez, existem recursos mais sofisticados, mas eu estou mostrando o básico do básico. Vou pegar a ferramenta Brush, vou apagar aqui. Vou pegar a borracha e vou apagar um pouquinho aqui, botão direito no Brush para poder aumentar a borracha. E vou melhorar essa transição. Gente, muita gente deve estar falando, pô Fred, dá para fazer melhor. Dá para fazer muito melhor, mas a ideia é ensinar a técnica para que você já possa começar a utilizar no seu trabalho.